Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Carnes enlatadas podem aumentar o risco de câncer. Mais de 600 casos de assédio contra mulheres são registrados por mês na região metropolitana de Belém. Bloqueio de celulares roubados pode ser feito no registro de ocorrência. Conheça o trabalho realizado pela ONG Rádio Margarida e o bate-papo musical com o cantor e compositor Armando Resket. Hoje é sexta-feira, 27 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre alimentação. Um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde indica que as carnes processadas como bacon, salsicha, linguiça, carne enlatada e presunto podem aumentar o risco de câncer. Os nutricionistas afirmam que esses produtos processados são prejudiciais à saúde. Com a variedade à disposição, escolher o alimento mais saudável na prateleira do supermercado é um desafio. Existem alimentos naturais minimamente processados, os processados e os ultraprocessados. Essa nutricionista nos ajuda a entender a diferença. Alimentos minimamente processados, eles contêm bastante do alimento natural, só que ele precisa passar por algum processo de higienização, de catagem, de moagem, antes de ser entregue ao consumidor. Então são alimentos que a gente recomenda ao consumo. Os alimentos processados, eles ainda têm partes, uma boa parte do alimento natural, mas é adicionado açúcar ou sal para sua conservação, como a gente poderia dar de exemplos as próprias frutas que são colocadas em caldas. Os alimentos ultraprocessados são alimentos que são altamente industrializados, que eles não existem prontos na natureza, que portanto o homem ele fabrica. Os alimentos só existem a partir da fabricação do homem. Esses seriam o biscoito, o macarrão instantâneo, o refrigerante. Então são alimentos que o guia para a população brasileira, ele não recomenda o consumo. E se você não tiver outra alternativa e tiver que consumir, que seja muito raramente. A Organização Mundial da Saúde divulgou um estudo sobre carnes processadas. Este alimento foi classificado como causador de câncer, principalmente os da região coloretal. A Organização Mundial da Saúde define como processada qualquer tipo de carne que tenha passada por um processo de transformação, seja pela adição de sal, pela fermentação ou defumação. Isso para melhorar o sabor do alimento e também preservá-lo. Isso inclui uma gama de itens presentes frequentemente na mesa do brasileiro, como a linguiça, a salsicha, o bacon e o presunto. Segundo o estudo, a ingestão diária de 50 gramas de carne processada aumenta em 18% o risco de desenvolver câncer no intestino, no estômago e no reto. A nutricionista vai além das carnes e diz que os alimentos processados também podem desenvolver outras doenças. É que esses produtos possuem bastantes substâncias químicas que hoje a gente já sabe que estão relacionadas com o aumento da grande quantidade de doenças crônicas não transmissíveis, de doenças como câncer, como diabetes, como hipertensão. Então, o consumo constante desses ingredientes, desses conservantes e desses corantes, eles com certeza a longo prazo podem trazer prejuízos à saúde. Para quem possui doença crônica, este tipo de alimento é altamente prejudicial. Não, não estou levando mais bacon, nem enlatado. Por quê? Faz mal para a saúde. Pelo menos para mim faz, porque eu tenho problema renal, né? E tudo enlatado faz mal. A alternativa é substituir os processados por alimentos naturais, como legumes, frutas e verduras. Eu sempre coloco que a alimentação, ela deve ser uma questão de prioridade. Então, às vezes, o que sai caro para você, sai barato para você hoje, pode sonar caro para você amanhã, devido a alguma doença que você pode adquirir. É uma questão de fazer escolhas. Por exemplo, no caso dos temperos para uso culinário. Você pode, ao invés de comprar aquele tempero completo, comprar os temperos naturais e temperar sempre dessa forma, com o salzinho refinado, utilizar as ervas que nós temos bastante aqui na região amazônica, e procurar realmente evitar aqueles temperos que já vêm completos e prontos para consumo. Então, são hábitos que, aos poucos, as pessoas, à medida que elas vão tomando consciência, elas vão modificando. Não é fácil, mas é totalmente possível. A exceção pode ser mantida em ocasiões especiais, quando é impossível deixar os processados de lado. Não, é porque é especial, é especial para os meus cunhados, que vêm me ver de longe, vêm do rio para cá, não conhecem, e aí eu coloco tudo que é necessário, né, da maniçoba mesmo, que é a linguiça, é o bacon, é a charque. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444, e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda a segunda e sexta-feira. E hoje tem fotos, não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. A gente vai acompanhar algumas fotos que chegaram para a gente durante essa semana. Lembra que você pode participar com a gente, tanto aqui de Belém, quanto de outro município, de outra região aqui da nossa Amazônia Legal. Então, basta enviar sua foto que a gente mostra aqui no Nazaré Notícias. A gente vai começar hoje acompanhando a foto da Beth Vale. Ela enviou para a gente a foto da Saide, da Débora e da Aline. As três estão no mercado do Ver o Peso. A gente pode acompanhar aí mais uma vez o nosso grande ponto turístico de Belém. Quem também participa com a gente é a Mônica Santos. Ela também manda essa foto especial aqui de Belém para a gente. O Raimundo Lopes, ele manda uma foto para a gente no Terminal Hidroviário de Belém. E também mandou uma outra imagem que está ele, a Camila e a Simone no mercado do Ver o Peso. Agora a gente vai acompanhar uma foto bem especial que é do professor Valdir Aguiar. Ele é treinador da equipe paralímpica paraense de futebol. Eles estão participando dos Jogos Escolares em Natal. E ele falou para a gente que a equipe já ganhou alguns jogos, essas Olimpíadas que vão, na verdade, até, se não me engano, esta sexta-feira, Marcos. Então ele manda duas fotos do time, é o time de futebol paralímpico aqui do nosso estado do Pará. Essa outra imagem, a equipe, ela está reunida com o uniforme da Tuna Luz, o que é a Tuna que patrocina esses nossos jovens que estão participando aí. E hoje a gente também vai mostrar a foto da Isabelle Monteiro. Ela mandou para a gente uma imagem do pôr do sol em Mocajuba. Quer dizer, você que está em outra região, em outro município, também pode participar com a gente. A gente tem um exemplo aí dessa belíssima foto enviada pela Isabelle, direto de Mocajuba. Marcos, na próxima segunda-feira a gente continua mostrando mais algumas imagens. Então tá, obrigado, Larissa. Você pode enviar para o WhatsApp 988023444 e juntos vamos homenagear Belém. E ainda falando de economia, os preços das passagens de ônibus intermunicipais ficaram cerca de 17% mais caros no Pará. O reajuste foi aprovado pela Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos, a Arcon. O valor aumentou 17,11% e é válido para todo o estado do Pará. Até esta sexta-feira as empresas irão se adequar para cobrar a nova tarifa. A tabela de preço das passagens ficará fixada nos guichês de venda de bilhete e no interior dos veículos em operação para consulta do público. A Arcon afirma que as tarifas não eram reajustadas desde março de 2014. E agora nós vamos falar de um tipo de crime muito frequente em todas as esferas sociais e com altos índices em mulheres, o assédio. Na região metropolitana de Belém são registrados mais de 600 casos por mês. Os assédios contra as mulheres estão cada vez mais crescentes no Brasil. Pode ser no ambiente de trabalho ou na rua, mas dificilmente elas escapam do assédio. Você já sofreu algum tipo de assédio? Constantemente, na rua. Ainda não, graças a Deus. Espero nunca sofrer. Já, amor. É muito constrangedor para a gente isso. Eu já cheguei, na verdade, em caso de até mesmo denunciar na delegacia, porque isso se torna muito chato para a gente como mulher, né? Qualquer ato que leve ao constrangimento da mulher é considerado assédio. O assédio, de uma forma geral, é caracterizado como qualquer ato advindo de uma terceira pessoa que venha a causar um constrangimento para essa mulher. Principalmente no que se diz respeito ao constrangimento sexual. A mulher, hoje em dia, apesar de ter adquirido toda uma evolução dentro da sociedade, de ter adquirido direitos, nós estarmos hoje vivendo numa sociedade moderna onde a mulher garante direitos e, infelizmente, nós ainda vemos mulheres sofrendo situações de constrangimento, situações de assédio em via pública, em ônibus, em locais de trabalho, dentro da sua própria residência. Segundo a Polícia Civil, no Pará não existem estatísticas do tipo de assédio mais cometido. Mas as delegacias especializadas de atendimento à mulher registram cerca de 7 mil ocorrências por ano, envolvendo todos os tipos de assédio. O assédio, ele traz como característica, dentre outras coisas, além do constrangimento físico e da violação física, ele também tem, por consequência, um desgaste emocional e psicológico para essa mulher. Então, assim, a mulher, ela infelizmente sofre assédio no seu local de trabalho, ela sofre assédio na rua quando ela passa e ouve palavras extremamente degradantes, constrangedoras, comentários extremamente sexualizados, de forma extremamente inferiorizada, tratando a mulher como se apenas fosse um objeto de prazer de quem quer que seja. Então, assim, ela sofre constrangimento dentro do ônibus, quando ela está dentro do ônibus e é importunada sexualmente, ofendida sexualmente por um outro passageiro. Então, assim, são várias as situações em que, infelizmente, não só a mulher adulta, mas a adolescente, a jovem menina, se vêem submetidas ainda. Nos casos ocorridos dentro dos transportes públicos, ainda se encontra uma resistência. Nós temos alguns comentários, algumas situações de informe, até mesmo dentro das nossas redes particulares de vida, cada pessoa tem isso, de ter um comentário, ou ter ouvido falar de que uma determinada pessoa foi constrangida dentro do ônibus. Estava em pé, passou um determinado homem, e às vezes por força de mecanismos até de própria identificação de quem seria esse agressor, porque logo em seguida a pessoa desce do ônibus. Às vezes por medo também de sofrer uma retaliação, por ser alguém que, de repente, é conhecido do local de trabalho dela, ou do local de moradia, e que frequenta, e que faz utilização daquela linha de ônibus da mesma forma. Em outros momentos, por nós não termos mecanismos de identificação desse ônibus, como coletivos urbanos aparelhados com sistema de coleta de dados, através de filmagens, a mulher acaba não tendo recursos de fazer essa denúncia, se sente constrangida, porém não produz a denúncia crime. O responsável pelo crime será penalizado de acordo com o tipo de assédio. Situações como os comentários grotescos que são ouvidos pelas mulheres quando passam na rua. Se identificados caracterizam o crime, como a situação da injúria, da calúnia. Situações como o ônibus, a mulher que é oportunada ofensivamente dentro do ônibus, caracteriza uma outra, que é uma contravenção, importunação ofensiva ao pudor. Existe o tipo penal do assédio sexual no local de trabalho. Também é uma outra penalidade que é aplicada. Então, assim, para cada caso existe uma tipificação legal que ampara essa mulher. Segundo dados da Polícia Civil, por mês são registradas de 600 a 700 ocorrências envolvendo vários tipos de assédio aqui na região metropolitana de Belém. O primeiro passo para combater este crime é a denúncia. Denunciar sempre. Procurar delegacia de polícia, procurar delegacias especializadas no atendimento à mulher, assim como nós temos delegacias especializadas na proteção à criança e adolescente, quando essa mulher for adolescente ou uma jovem mulher. E denunciar. Sempre o maior remédio para a gente prevenir que outras mulheres vivam esse tipo de violação e também para reparar um dano, nem que seja no caráter educativo, é o processo da denúncia e responsabilização do agressor. E agora o assunto é o turismo. Em 2014, o Brasil foi visitado por mais de 6 milhões de estrangeiros e a maioria veio a lazer. Uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo sobre o perfil do turista estrangeiro que visitou o Brasil no ano passado, mostra que 95,1% dos visitantes estrangeiros pretendem voltar ao país. E os principais motivos desse retorno é pelo sol, as belezas naturais, pela forma acolhedora que foram recebidos. Ao todo, são 6,4 milhões de estrangeiros que visitaram o Brasil no ano passado. 1,7 milhão de argentinos vieram ao nosso país, ficando em primeiro lugar na lista de visitantes estrangeiros. Em segundo lugar, ficaram os norte-americanos, com 656 mil e 800 visitantes. E o terceiro lugar ficou com os chilenos, com 336 mil e 900 visitantes. A maioria dos turistas estrangeiros que esteve no Brasil foi à procura de lazer, em primeiro lugar, com 54,7%, e em segundo lugar, por viagens de negócios, com 21,9%. Em terceiro lugar, para visitar amigos e parentes, com 20,9%. Os demais vieram por eventos esportivos e musicais. E você acompanha ainda nesta edição. Bloqueio de celulares roubados podem ser feitos no registro de ocorrência. Conheça o trabalho realizado pela ONG Rádio Margarida e o bate-papo musical com o cantor e compositor Armando Rescate. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de tecnologia. Desde o início deste mês, a Polícia Civil está autorizada a solicitar o bloqueio dos celulares furtados ou roubados. A ação foi um pedido do Ministério Público Estadual para facilitar os procedimentos das ocorrências. Roubos e furtos de celulares é uma realidade crescente no país. Segundo a Associação ABR Telecom, os telefones móveis travados por terem sido roubados ou perdidos compõem um banco de dados que já tem mais de 5 milhões de registros. O estado do Pará e a sua região metropolitana não escapam dessas estatísticas. De janeiro a outubro foram registrados 3.919 furtos e 11.329 roubos aqui no Pará. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, esses crimes aumentaram em 6% aqui no estado. O número tem uma constância, mas é um número relativamente alto. Infelizmente, não é uma situação do estado, é uma situação nacional, porque é um aparelho que é pequeno, é de fácil repasse, ou seja, sempre tem um receptador. Então, quando um objeto tem essas características, ele serve como atrativo para os assaltantes. Principalmente esses aparelhos hoje, bastante tecnológicos, que os valores são bem expressivos. Por isso, uma ação expedida pelo Ministério Público Estadual, permite que a Polícia Civil faça o bloqueio do celular em caso de furto ou roubo. Ele poderá optar pelo bloqueio ou pelo não bloqueio do seu aparelho. É importante frisar que, para que ele tenha essa opção, ele precisará fazer uma ocorrência presencial. Ou seja, a ocorrência feita pelo meio virtual, ela não disponibilizará essa opção, porque é necessário a assinatura do solicitante para que a operadora efetue o bloqueio do aparelho. Na hora de fazer o boletim de ocorrência, é importante que a vítima informe o número do e-mail. É necessário que eles saibam que esse número sempre vem na caixa do aparelho, em algumas notas fiscais, nem todas as notas fiscais constam. Mas existe um código que é possível que a pessoa saiba. Então, o usuário que não tiver esse número, ou uma nota fiscal em uma caixa, que ele tenha essa cautela de pegar, digitar esse código no aparelho, que é a estrela, jogo da velha, 06, jogo da velha, guardar esse número, para que, se um dia ele for vítima de um furto, de um roubo, ou mesmo de um extravio, ele possa obter esse serviço de bloqueio através do sistema de segurança pública. Segundo a delegada, a nova ação traz benefícios tanto para a população, quanto para a segurança pública. Ele evita que os dados armazenados naquele aparelho sejam de conhecimento de terceiros, como no caso imagens, fotografias, dados pessoais, e até mesmo contatos telefônicos. E vai também ajudar a segurança pública, porque esse aparelho, a partir do momento que ele é bloqueado, ele perde qualquer valia para o assaltante. A iniciativa do Ministério Público agradou a população nas ruas da capital. Eu acho uma boa ideia, né? É uma posição que a Polícia Civil faz para a nossa própria segurança. Ela faz para a nossa própria segurança, a segurança do cidadão. Então isso é muito importante, porque às vezes a gente pega o celular, o indivíduo tem acesso aos nossos contatos, e até mesmo através disso, eles podem até mesmo chantagear outras pessoas familiares a respeito de sequestro. Eu acho isso excelente. E agora vamos falar sobre a aplicação dos impostos. O objetivo primeiro do imposto pago é o financiamento de políticas públicas. Eles são pagos pela sociedade nos preços cobrados em produtos e serviços oferecidos. Ao adquirir um bem, muitos se observam os preços altos. Neles estão inseridas as cargas tributárias, que é a principal fonte de financiamento para as políticas públicas. A população, que diariamente se desloca aos inúmeros estabelecimentos comerciais, não sabe identificar quanto de imposto é repassado ao consumidor. Você sabe quanto paga de imposto em produtos e alimentos hoje? Não. Não sei, não. Não tenho a menor ideia. Não faço ideia. Não faço ideia mesmo. Não, não. A maioria do povo não sabe quanto paga de imposto. O imposto é muito alto, varia muito de produto, né? E a maioria do pessoal não desconhece. De acordo com o Conselho de Jovens Empresários, os gastos com as cargas tributárias, tanto local quanto nacional, são altos. A arrecadação aqui a nível Brasil e a nível Pará é muito alta. Se ele mandar o orçamento do Estado, uma coisa aí na casa de 20 bi por ano, isso aí naturalmente proveniente de tributos e também de repasses da União, claro, que também são provenientes dos tributos que todos nós pagamos. A nível Brasil, o cálculo que é feito pelo IBPT, pelas entidades que fazem esse tipo de levantamento, aponta que mais de 40% do PIB do Brasil, ou seja, de tudo que é produzido no nosso país, é transformado em tributo, seja impostos, taxas, contribuições. Mas mais de 40% de tudo aquilo que é produzido por nós, pela população, pelo empresariado, acaba sendo recolhido para o Estado na forma de tributos que são pagos. Segundo dados da Receita Federal, em 2013, 51,3% da arrecadação do país nasceu da taxação sobre comércio de bens e serviços. Os produtos de consumo, como as bebidas, apresentam a maior carga tributária. Tem bebidas aí da linha de destilados que é acima de 70% da carga tributária, isso é muito alto. Mas quando a gente começa a falar de produtos do nosso dia a dia, de uso essencial, a gasolina, por exemplo, mais de 53% do valor da gasolina é referente a tributos, e isso é muito alto. Material escolar, tem alguns itens da cesta de material escolar que estão acima de 30%, 40% de imposto, isso também é muito alto. Serviços de saúde, que estão na casa aí de 25%, o custo com a saúde é alto, mas 25% disso é imposto que está sendo pago para o governo. Então, vários produtos que quando a gente começa a ver, no nosso dia a dia mesmo, a gente não tem ideia do quanto paga de imposto embutido. Hoje o consumidor pode ver quanto de imposto pagou após ter realizado alguma compra. Existe um projeto de lei que foi aprovado agora há pouco tempo, que obriga as empresas de comércio a destacar na nota fiscal, nos cupons fiscais, o percentual de imposto que está sendo pago daquele produto. Isso aí é uma coisa, uma vitória que se obteve, para que a gente possa ter mais conscientização a respeito desse assunto, mas o ideal é que a gente comece a estar mais atento às campanhas, e ter mais ideia, porque isso não acontece tanto com o serviço, ou com até outros serviços que a gente compra, outros produtos, a gente tem que estar muito atento a isso. O grande ponto é a gente procurar estar antenado e conhecer realmente qual é o peso da carga tributária sobre a nossa vida. Aqui na Avenida Presidente Vargas existe um impostômetro, que marca a quantidade de tributos pagos pelos brasileiros de janeiro até os dias de hoje, número que passa a um trilhão de reais. O impostômetro não para. A gente brinca que se o impostômetro fosse um relógio de ponteiro, ia aparecer um ventilador, porque ele não para de aumentar o tempo todo. Então a gente vê que o governo aqui, nós estamos em agô, em setembro o governo já arrecadou mais de um trilhão de reais, e a gente não consegue ver aonde esse dinheiro está sendo utilizado. Então o impostômetro é um movimento nacional também, e a gente faz parte disso para mostrar o tamanho do volume de recursos que está sendo drenado pelo governo da economia do país. Agora sim, a gente tem que ter consciência de que o dinheiro, ele é um dinheiro, essa história do dinheiro público, o governo está administrando o dinheiro público, ele está administrando o dinheiro que é de todo mundo, é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, é o dinheiro da economia, que quando vai para o governo deixa de circular na economia. Então ele tem que fazer um uso mais racional. O mote da campanha nossa de 2015 do Feirão do Imposto é, não precisamos de mais impostos, precisamos de gasto público mais qualificado. A Associação Comercial do Pará, por meio do Conjove, realiza ações para orientar a população por meio do Feirão do Imposto. E para que esse consumidor saiba ainda mais sobre a carga tributária, é só acessar o site do Impostômetro. Então, a Associação Comercial, através do Conjove, que é o Conselho de Jovens Empresários, realiza aqui no Pará há nove anos o Feirão do Imposto. E o Feirão do Imposto já é realizado há 12 no Brasil, há 9 nós trouxemos para Capustado, ele visa conscientizar a população sobre o peso da carga tributária no dia a dia de cada um e no bolso de todo mundo. O Feirão do Imposto acontece anualmente e a gente faz uma programação bem grande, alusiva a todo esse problema do impacto da carga tributária, mas principalmente com o foco de tentar orientar a população e conscientizá-los a respeito do peso que os impostos têm na nossa vida. Pode acessar o site do Feirão do Imposto, o site do Conjove também, o Face do Conjove, tem muitas informações a respeito disso, a gente está publicando matéria direto. Mas o site do Impostômetro tem muitas informações, o site do Feirão do Imposto é riquíssimo, a gente divide os produtos por categoria, então tem cesta básica, automóvel, material escolar, muitos, dezenas de produtos lá, e a gente explica um a um quanto é o peso da carga, quanto você pagaria se não tivesse imposto, é muito interessante esse trabalho. Vale a pena a população acessar o site e conferir. O trabalho das artesãs do município de São Sebastião da Boa Vista, na região do Marajó, aqui no Pará, está em exposição no Espaço São José Liberto, em Belém. As artesãs usam a fibra de jupati, que é extraída de uma palmeira característica do norte do Brasil, para fazer bolsas, brincos, colares e tiaras. O projeto tem o apoio do Ministério da Cultura. A Mostra Mulheres de Fibra segue aberta ao público até domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. E você acompanha agora a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Bragança, no Pará, o tempo fica encoberto, sem possibilidades de chuva. Os termômetros marcam temperatura mínima de 24 graus e máxima de 30. No município de Altamira, também no Pará, o final de semana será de sol e poucas nuvens. O clima fica quente e abafado. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima pode chegar a 35. E em Macapá, capital do Amapá, os dias serão parcialmente nublados, sem previsões de chuva. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima será de 34. No próximo dia 10 de dezembro será celebrado o dia da assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ao longo dos anos, várias instituições se constituíram para atuar em diversos segmentos. Um deles é o trabalho em defesa de crianças e adolescentes. No Pará, há 24 anos, a Rádio Margarida desempenha atividades para a garantia dos direitos. Nesta reportagem especial, vamos conhecer o trabalho da ONG. A Rádio Margarida foi fundada no dia 20 de julho de 1991. Seu objetivo é falar sobre os direitos de crianças e adolescentes, além de produzir materiais artísticos e culturais que contribuam com a educação. A ONG surgiu de uma proposição de intervenção na realidade da região metropolitana de Belém, no sentido de levar a arte, educação, cultura, saúde, saneamento, meio ambiente, às áreas onde isso não chegava. Foi nesse sentido que nós iniciamos, a partir do ano de 1991, intensificando a partir de 1993 em projetos com o Unicef, que era um projeto que já tratava de medidas vitais de saúde, no combate à mortalidade infantil, trabalhando a questão da vacinação, ao aleitamento materno e as condições de higiene e saúde que adoeciam e faziam morrer grande parte da população. A rádio é composta por uma grande equipe de colaboradores para difundir a educação. Ela é formada, por exemplo, de arte e educadores, assistentes sociais, pedagogos, jornalistas, pessoas que trabalham com publicidade, psicólogos, tantas pessoas que efetivamente trabalham principalmente, prioritariamente voltadas em defesa da criança e do adolescente. Valéria é uma das colaboradoras da rádio e conheceu o projeto em 2012, quando ainda fazia faculdade. Desde esse tempo, ela já realizou vários projetos. Já, já. Eu comecei aqui na rádio com um projeto na campanha de ranceníase, também. Fiz um projeto de educação fiscal com a CEFA, que é esse trabalho que a gente está, inclusive, acontecendo agora, que a gente trabalha com a conscientização da população em relação para onde vai o teu dinheiro quando tu paga os teus impostos, do que isso gera de benefício. Então, é uma forma muito legal dessas informações, que muitas vezes, para as pessoas, são informações difíceis de entender. É uma forma muito legal de você transmitir isso através do teatro. Para ela, dedicar o seu tempo na rádio é gratificante. Até porque você trabalha com a educação, você trabalha com as comunidades carentes, muitas vezes. E esse trabalho é justamente um trabalho de conscientização, de informação, de levar... É uma forma de você levar essa informação de uma forma lúdica, né? Que as pessoas absorvem muito mais fácil. A principal missão da Rádio Margarida é propagar os direitos das crianças e dos adolescentes. Para isso, ela realiza vários trabalhos e projetos sociais com a população. São projetos que são voltados para a área da saúde, saneamento, meio ambiente. Durante essa trajetória, foram inúmeras experiências nossas, por exemplo, com experiências com educação no trânsito, com projetos de saúde, saneamento. Todo um projeto da macrobenagem de Belém, da Bacia Duna. Nós fizemos toda a parte de educação ambiental, que falava de água, esgotamento sanitário, remanejamento das populações. Então, a gente vem produzindo materiais educativos, principalmente para o apoio às redes de garantia e sistemas de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Todos os temas divulgados pela Rádio Margarida são de uma forma lúdica. Do ano de 1994 para cá, nós desenvolvemos, junto com a Universidade Federal do Pará, isso foi de 1994 a 2005, um método de educação popular chamado Linguagens Artísticas e Meios de Comunicação Social. Esse método de linguagens artísticas, o que está dentro das linguagens artísticas? Nós trabalhamos com teatro, teatro de bonecos, o clau, a figura sempre presente do palhaço, jogos, brincadeiras, música. A música é muito importante para a gente. E trabalhamos também em linguagens artísticas e meios de comunicação social. Nos meios de comunicação social, nós produzimos vários materiais educativos, em áudio e em vídeo. O próximo projeto será o lançamento de um kit contendo vários materiais, que terá um alcance nacional. Hoje em dia, numa campanha com a Secretaria de Direitos Humanos, que nos pediu para fazer uma campanha a nível nacional contra a redução da maioridade penal e aumento do tempo de internação. E aí nós vamos produzir com eles um VT de 30 segundos, um de 15, dois outros VTs de 2 minutos para a internet, esses outros para a televisão, de 30 e de 15 segundos, assim como também esportes e radionovelas. Após 24 anos de fundação, os próximos passos da Rádio Margarida é conseguir parcerias e manter o trabalho desenvolvido ao longo desses anos. Nós continuamos desenvolvendo projetos, nós queremos manter o nosso portal vivo, nós temos um portal vivo onde as pessoas podem acessar todo esse conjunto de materiais, que é o www.radiomargarida.org.br. queremos trabalhar agora, viabilizar alguns convênios e projetos que já estão aí retomados, como, por exemplo, retomar um trabalho que a gente já fez com a Rede Paraense de Controle ao Câncer, no que diz respeito à prevenção. E, claro, buscando outras parcerias, porque isso é importante para a nossa sobrevivência e para os serviços públicos de utilidade pública. Há já visto que a Rádio Margarida é uma entidade de utilidade pública federal, estadual e municipal. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. Neste domingo, o Museu de Arte Sacra exibe uma amostra fotográfica Imagine Friends, na Galeria Fidanza, às 10 da manhã até às 14 horas, com entrada franca. A exposição é um convite para descobrir a extraordinária riqueza do patrimônio francês, uma experiência inédita que vai apresentar ao público um mundo já conhecido, mas de uma forma inusitada. A contação da história infantil Contar e Encantar em Libras estará se apresentando neste sábado no Centro Cultural Sesc Boulevard, às 11 da manhã. A historinha tem o objetivo de contar histórias para surdos e ouvintes, partilhando a palavra literária e dando acessibilidade a outros interlocutores pela possibilidade da linguagem brasileira de sinais. O espetáculo Arrosa dos Ventos, entre miragens e mirações, volta aos palcos com sua nova temporada neste domingo, na Casa Dirigível, com dois horários, às 17 e 19 horas. A entrada é franca. O espetáculo conta a história de uma trupe de teatro que vaga de cidade em cidade. Uma campanha promovida pelo Museu Emílio Guilde quer arrecadar brinquedos para presentear cerca de 850 crianças da Floresta Nacional de Cachuanã em 12 comunidades ribeirinhas de Portel e Melgaço, no Marajó. A campanha Natal Solidário é promovida há 11 anos pela instituição. A arrecadação é realizada no Parque Zool Botânico e no Campos de Pesquisa do Museu Guilde, na ONG Rádio Margarida, no Clube de Ciências da UFPA e na UEPA. Nos próximos dias 5 e 6 de dezembro, os visitantes do Parque Zool Botânico do Guilde, em Belém, poderão trocar um brinquedo por um ingresso no local. Haverá ainda programação cultural para o público. Os brinquedos arrecadados serão distribuídos de 14 a 18 de dezembro nas comunidades. Ele iniciou sua carreira musical em meados dos anos de 1970 e, de lá para cá, muitas produções musicais foram realizadas. No Bate-Papo Musical de hoje, você vai conhecer o trabalho de um dos mais intensos artistas que temos por aqui, o cantor e compositor Armando Resket. É o nosso convidado do Bate-Papo Musical de hoje. Armando Resket é um paraense apaixonado por sua terra. O amor é tanto que suas composições trazem forte esse regionalismo. E é com ele que nós conversamos nesta sexta-feira, no nosso Bate-Papo Musical. Armando, muito obrigada por conversar conosco. Isso é muito forte, de fato, em você, né? Esse regionalismo. Com certeza. Pela magia que nós temos no nosso estado, dentro dos causos, das brincadeiras, da transformação e da essência que existe dentro desse misticismo que é a Amazônia, isso fascina de uma forma muito, muito forte dentro de mim. Maria das noites Eu Maria das mágoas Agora, uma das suas obras, das muitas obras que você tem, é a composição da trilha sonora da peça Verde Ver o Peso, que mostra, de fato, essa paixão, esse regionalismo mesmo. É, nós temos, durante esses 33 anos que a peça está em cartaz, nós chegamos a fazer em torno de mais ou menos umas 30 e poucas músicas, quase 40, dentro das concepções que foram feitas, né? Das versões, que se pode dizer assim. Mas ela tem sempre essa característica, porque o Verde Ver o Peso, essa peça, ela, na realidade, é uma brincadeira com as coisas que acontecem dentro da maior feira, a céu aberto da América Latina, segundo dizem, né? Então, essa qualidade do Ver o Peso e dizendo que o arrimo do caixa caiu um tempo atrás, disseram que tinha sido a boiuna, a cobra grande, né? Que tinha saído de lá e tinha deslocado. Então, esse misticismo misturado com a realidade da feira é o que faz o sucesso do Verde Ver o Peso ser o que é até hoje. Com certeza. Agora, você tem outras composições, você fez outras trilhas de outras peças teatrais. Como foi que começou toda essa sua história com a música? É, começou mais ou menos em 79 para 80, quando eu viajei de férias para ir, enfim, rever os amigos, os parentes em Brasília, e me encontrei com um grupo de experiência participando de um projeto na época pelo Instituto Nacional de Artes Cênicas, o Inacém, chamado Projeto Mambembão, que era um circuito nacional de vários grupos de teatro do Brasil inteiro. E, nessa época, o Geraldo estava com a peça Good Bye para Oroca, inclusive com o compositor da trilha sonora, o diretor musical era o Príncipe. E eu entrei de gaiato no navio e acabei virando o sonoplasta do grupo, né? fazendo os efeitos, enfim. E acabei entrando e fazendo o circuito todo. Então, fizemos Brasília, Rio, São Paulo, enfim. Agora, hoje, quais são os seus projetos? Tenho um projeto que é meio ambicioso, que era montar o meu segundo disco, que eu só fiz um em 2000, chamado Minhas Trilhas. E eu queria montar a leitura de todas essas peças em um evento onde eu pudesse fazer ou com uma camerata ou, se não, com a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. É um sonho meio louco. E estamos fazendo e preparando alguns eventos e alguns presentes culturais, educacionais, sociais, para que Belém conheça, para que a população de Belém conheça um pouco do trabalho da gente. E vai ter muito som rolando por aí. Com certeza. Muito obrigada por conversar conosco. Eu espero muito que todos os seus projetos dêem certo, que esse segundo CD saia, enfim. Tenho certeza que deve ter muita gente esperando também, né? Com certeza. Eu acredito que sim. Eu sou um. Ok. E o nosso bate-papo desta sexta-feira fica por aqui. Se você é de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo e das matérias exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.